Abertura 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 Ai... Oi. Não ouvi você. Pois é. É que eu não ando. Eu flutuo. Hum? Que papo-aranha. Por quê? É a pura verdade, Said. Nossa. Você tá estranho. Não. Tô leve. Ah, você vomitou. Não. Você tem, Loki? Tô bem, porque eu não posso ficar bem agora. Pode, mas como bem? É, eu tô sentindo uma coceirinha no cu. Uma coisa gostosa, sabe? É difícil de explicar, sim. Mas deixa pra lá. Toma. Pra você, com carinho. Você vai me dar? É, quando quiser, gostoso.